Olha só, agora vamos falar um pouquinho sobre o descaso na saúde pública aqui da região. São dois casos que eu quero destacar pra você. Em Olímpia, um homem caiu do telhado de uma casa e ele passou a noite inteirinha numa prancha dos bombeiros aguardando por um exame. E o outro caso que eu quero destacar foi em Rio Preto. Um paciente denuncia que teve o braço queimado por um pano quente que teria sido colocado por uma enfermeira. Vamos acompanhar. Segundo esta mulher que não quer se identificar, foi desta forma que o irmão dela teria passado uma noite inteira na UPA de Olímpia. Como mostram as fotos tiradas pela família, o homem ficou horas em cima da prancha dos bombeiros aguardando a realização de um exame. Ele foi levado pra unidade de pronto atendimento da cidade depois de cair de cima do telhado de uma casa. E aí chegamos no UPA, fomos com o resgate, aí o médico disse, vamos pedir um raio-x. Aí pediram o raio-x pro meu irmão, fizeram o raio-x. Aí o raio-x deve ter dado alguma coisa, mas ele não falou nada pra nós. Aí ele falou assim, então vamos pedir uma tomografia agora porque tá precisando de uma tomografia. O problema, segundo a família, foi uma tomografia que ele precisava ter feito. Mas segundo os funcionários da UPA, o aparelho estava quebrado. A mulher gravou uma conversa com uma funcionária da clínica, que negou que o equipamento estivesse quebrado. A máquina não tá quebrada não, né? Não. Ela ficou quebrada alguns dias e eu não? Não. Então não tá quebrada? Não. O exame só foi realizado no outro dia, depois das 10 da manhã. Como que fica? Quem que tá mentindo? A gente quer saber quem que tá mentindo. Porque é uma vida que tá em risco. É uma vida. Isso meu irmão tá com uma hemorragia interna? Isso meu irmão tá com uma costela quebrada perfurando um órgão? Um outro caso foi registrado aqui na Santa Casa de Rio Preto. Um homem de 54 anos veio até o hospital pra tratar de um problema no coração. Ele recebeu atendimento, mas saiu daqui com várias marcas no braço. Essas fotos tiradas no dia do atendimento mostram como o seu Cássio ficou. Segundo ele, os ferimentos foram causados por erro na aplicação do soro. Onde é que eles colocaram o soro, eles erraram a minha veia umas quatro, umas seis vezes, aonde vieram acertar a minha veia pra poder aplicar o soro bem aqui. Ainda no hospital, o pedreiro disse que os enfermeiros teriam colocado uma compressa de água quente pra tentar amenizar os hematomas no braço. Segundo ele, foi isso que provocou as queimaduras. E me senti aquilo calorento demais, me queimando, aí eu peguei, joguei de lado, entende? E foi onde eu me aliviei da dor. O pedreiro diz que registrou um boletim de ocorrência e quer que providências sejam tomadas. Eu acho que tem que ter mais obrigação, tem que ter mais cuidado, é o funcionário que trabalha lá pra poder cuidar do paciente. É uma mistura de falta de preparo, com falta de respeito, com descaso, com falta de estrutura, enfim. É uma mistura de tudo que de ruim pode acontecer. A gente exemplificou nesses dois casos, gente. Quando eu falo que a saúde pública tá na UTI, tá pedindo socorro, tem gente que fala que eu sou muito radical. Mas essa é a situação, independentemente se é saúde municipal, estadual, federal, enfim, tá tudo caindo aos pedaços, essa que é a grande verdade. Bom, vamos lá as respostas, né? As justificativas pra esse caso. A direção da UPA de Olímpia disse o seguinte, que o aparelho tava quebrado, foi passado aí pela clínica responsável pelo exame de tomografia, que é terceirizado. Então quem faz aí esse exame é uma empresa terceirizada que disse, então, que estaria quebrado. Ainda de acordo com a direção da unidade, o paciente permaneceu aí na prancha do corpo de bombeiros e com o colete cervical durante toda a noite, porque o procedimento é considerado padrão pra esse tipo de situação. Não cola, não sou especialista pra falar, mas é no mínimo esquisito, né? Bom, segundo a direção da clínica, o tomógrafo realmente estava quebrado durante o fim de semana e a atendente não tinha ciência desse fato. Já em respeito ao outro caso que nós mostramos, a Santa Casa de Rio Preto disse que vai apurar o que realmente aconteceu.